Quando eu mais precisei Nunca mais eu vi você Foi difícil esquecer Tento faz, nem pensei Só o tempo vira de... Fala aí rapaziada do Palo Nas Ruas, beleza? Tamo aqui no Rala Vim atender um cliente aqui No centro E tá tendo um encontro É uma exposição aqui de carro antigo Num cinema antigo que reabriu Eu vou passar aqui agora Vou ver se tem alguns antigos lá Pra dar uma filmada Eu não sei, já é... 8h20? Ah lá, tem ainda, tem ainda Vamos ver Ah lá, ó Deixa eu desligar aqui Aí, ó Maverick George Fusca Vamos parar aqui Foda-se Os guardas Tem guarda ali Tem amarelinha ali, né? Não dá nada Vamos descer aqui Aí, cheguei aqui O que que eu não faço Pelos inscritos, hein? Os que merecem, hein? Tem os que não merecem, não Mas eu tô excluindo esse povo Que dá dislike Olha aí É do Claudinei Ele nem gosta que pega no carro dele, ó Tô pegando Aí, ó Ah, come E aí, Paulo? Bom? Bom, é Tranquilo e você? Eu ia vir, cara Mas aí, trabalhando Olha o Ford Ah Olha o Fordinho É, meu amigo É bruto Que é pra pôr espingarda, ó Olha o Fusquinha Cor de geladeira De fogão Acabava De pintar a geladeira Os fogão Sobrava tinta Pindava os Fusca Olha o Dodge Dodge Vim em fossa inteirinha Eu cresci com um Dodge desse Na garagem, não Na rua de casa Um doido lá Que queria Porque queria Arrumar um desse Nunca que arrumou Ficou lá A vida inteira Aí, ó O Esca E tá bem no centro aqui, porra Ó Bem no centro Tem que ficar esperto Que os amarelinhos Tá saindo ali Eles vão montar meu carro Ó É, meu amigo Eu vou ver Chegando em casa Já finalizei Esse atendimento ali Chegando em casa Eu Vou ver se eu consigo Postar esse carro Ó Esse aqui é boate, ó Tic, 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 tic Boate Ó Tassinha Bancos Tá Ali, ó Cestinha Pra colocar Biritinha Ah Agora Essa composta Massa, hein Aí, ó Tem cano Pra Probalho de gasolina Tem toquinho Que não tem feio de mão Isso aí, rapaz Só quem Que tem antigo Sabe Ó o SS Legítimo aí, ó Ó O Claudinei Esse aqui Ele não gosta Que toca No carro dele É Isso aí É Estamos aqui Pelas Ruas de Cuiabá Tem que caçar um posto, né Olha aí, ó Ó Na reserva O Paleiro, né, cara O Paleiro É o Paleiro Caçar um posto ali Pra abastecer O pessoal perguntou Das calotas Ah, mas as calotinhas Porque você não coloca logo Calota Eu vou colocar Só sábado, cara Pra mim É corrido demais Entendeu Eu trabalho de dia E trabalho de noite Aí É corrido Pra caramba Aí sábado Eu pego o palão Coloco ele pra fora E vou fazer os procedimentos Né, cara Como todo Bom e velho O Paleiro Beleza Aí, ó O pessoal tava perguntando Uma vez Mas você trabalha do que, William? Nada Eu vivo só de renda do YouTube, moço Eu ganho 3 mil por meio do YouTube Tá aí, ó E não trabalho, não Fico só passeando de noite É E o Cooper Cobra O Cooper Cobra ficou massa, hein O Cooper Cobra ficou massa Tem um pessoal aí que é Que é Revoltado, né Não gosta, cara Compa o Cooper Cobra, pô Não gostou do adesivo Você compra o Cooper Cobra Se você gostou do adesivo Compa o adesivinho Ó Prega no seu pneu Já era Agora se você não gosta do adesivo Você paga lá Mil Eu vi hoje no site Mil e sessenta reais Em um pneu Entendeu Tanto é que Se eu comprar um pneu Pro meu Opala Ele vai durar pra sempre Até vencer o pneu Nunca vai gastar Porque eu só ando sábado Com o carro Igual esses pneus Que tão no meu carro Que tava nele O ex-dono dele Tinha ele por 4 anos É uma velha Uma longa história Ele reformou Esse Opala Inteirinho Ele tinha 3 lanternas No meu Opala Ele reformou Esse meu Opala todinho Aí Não tinha Lugar pra guardar Largava na oficina Na funilaria Ia lá só sábado Domingo Fazer um churrasco Lá e dar uma volta no Opala Aí uma vez Ele largou Não voltou mais Ficou lá Aí que Depois de 4 anos Eu comprei ele O carro tinha reformado O carro e largou parado Por isso que Quando eu Dei uma polidona boa nele A tinta voltou Mais ou menos Não tava tão detonado Porque Esse carro já tinha sido pintado Aí o carro já tinha sido pintado E é o mesmo pneu Até hoje Ele tinha uma roda gaúcha Aí eu troquei as rodas gaúchas No volante que eu tenho De 79 E as rodas de ferro Do carro do cara E coloquei no meu Até hoje Mesmo a mesma coisa O pneu tá Mais duro que casco De tartaruga Mas tá lá Firme e forte 10,50 pra mim Daí Aê Obrigado Aí ó Vem os que eu sentava agora Tamo aí Aí ó 50 centavos pra você Beleza? Não tem Só tem dinheiro no cartão Não Não tem Aqui ó Aqui ó Tem 10 centavos Não Mas eu podia Passar uma coquinha Aí Não tem Eu também queria Tomar uma coquinha Tá com a boca seca Aqui Boca seca aqui Não tem Tá feio Cris Eu sou apaleiro Já viu apaleiro? Meu carro bebe demais Gasta Então não tem dinheiro Verdade Tem um carro lá Que gasta demais Então não tem dinheiro pra nada Felipe Felipe aqui ó Aqui ó Aqui ó No sandeiro Aí Essa aí é a peseira É Vocês tão com a vida ganha né Então Deixa eu trabalhar É isso aí Não se esqueça pessoal Ah tem um grupo Ah tem um grupo agora Que eu fiz também Do O Palo Nas Ruas Grupo fechado lá no facebook Vai lá O Palo Nas Ruas Instagram Se você não tem Instagram Na página Tem a promoção Lá do Polo de bateria Entendeu? Só tem 60 pessoas Participando Você que não participou ainda Você vai lá na página Do O Palo Nas Ruas Desce um pouco Lá nas publicações Lá que você vai ver Uma promoção Um sorteio Que vai ter lá Você entra no sorteio E só clica Quero participar A gente já vai estar participando Vou enviar inteiramente Grátis Aquele Polo de bateria Com rosca Igual o que eu tenho No meu O Palo Beleza? Nem conta no Brasil Sem mais Eu tava precisando No Mercado Livre Não achei não Em outras lojas Também não achei não Beleza? Deixe seu like Comenta Compartilha Que é muito importante E é isso aí Vamos lá O Palo Nas Ruas